Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos conversar um pouco sobre A Sexta Extinção da Elizabeth Colbert Foi ganhador do prêmio Pulitzer de não ficção em 2015 Esse livro já fazia alguns anos que eu estava querendo ler Esse livro foi indicação do Bill Gates naqueles vídeos que ele faz anualmente indicando vários livros E esse livro aqui ele indicou e disse que era muito bom, que conta sobre as eras, as extinções que aconteceram Que aconteceu no planeta há muitos anos atrás, bilhões de anos atrás E que mostra a sexta extinção, ou seja, a extinção da nossa espécie A autora Elizabeth Colbert fez uma pesquisa muito minuciosa e bem interessante Ela usa uma linguagem não tão científica, uma linguagem bem acessível para que todos entendam Todas essas extinções que ocorreram, como as extinções dos dinossauros E outras extinções que ocorreram de inúmeras espécies A cada capítulo, são em torno de 13 capítulos E a cada capítulo ela conta sobre a extinção de uma determinada espécie Ela fez várias pesquisas de campo E nessas pesquisas ela mostra com seus dados lá Que claramente que a extinção está ocorrendo a cada dia É interessante que logo no início do livro, o primeiro capítulo Ela mostra uma extinção que é tão atual, a extinção dos anfíbios De alguns sapos, alguns rãs Que são muito sensíveis a variações climáticas A contaminação E uma coisa bem interessante aqui que ela mostra É que esses animais, eles começaram a morrer em massa Isso ela contou na história lá no México Então eles começaram a morrer, sim, muito mesmo E os pesquisadores lá encontraram vários cadáveres desses animais E acharam estranho, né Então começaram a pesquisa e tudo E toda essa pesquisa foi para descobrir o que estava ocorrendo O que estava ocorrendo com aqueles animais Que são as rãs bem raras hoje, né E essas rãs, elas sofreram uma extinção em massa Decorrente de que o jeito que ela aborda aqui no livro É algo muito interessante Que era como se a extinção fosse algo natural Algo que estivesse no curso natural da vida Então é um pouco assustador, sabe Porque quando ela vai e começa a comentar sobre a extinção humana A extinção do homo sapiens Dá um pouco de frio, sabe Um pouco de receio, um pouco de medo Porque tudo que a gente leu aqui no livro Tudo que ela abordou É algo muito... Que está tudo para ocorrer realmente Essa extinção A extinção aqui, como eu disse Ela trata como se fosse um curso natural da vida Como a extinção de algumas espécies Tudo decorrente de que? Da mudança climática Da acidez aumentada lá dos oceanos E isso ocorre em inúmeras mortes Por exemplo, de algas, de esponjas, de animais marinhos Que até mesmo a gente nem chega a conhecer E eles já entram em extinção E aqui ela aborda todos esses temas E é algo muito atual Porque uma pergunta vem logo à nossa mente O que a gente está fazendo com o nosso planeta? O quão nocivo que essa vida moderna Essa industrialização Está adoecendo o planeta Aumentando a acidez dos oceanos Aumentando os gases atmosféricos nocivos Inclusive propicione o efeito estufa Que ocorre o aquecimento dos oceanos E consequentemente O desequilíbrio de toda uma cascata De toda uma biodiversidade Que a gente conhece E conheceu inclusive no ensino Na ciência, na biologia Muitos peixes, ingulhos, muitos anfíbios Eles são muito sensíveis A mudanças climáticas E mudanças assim que eu estou falando Não são mudanças muito radicais São mudanças simples Mudanças bruscas Que já ocorre mudança de todo O desequilíbrio de todo o ecossistema Um exemplo é O aumento de um grau, por exemplo, nos oceanos Isso pode favorecer a morte De inúmeros, inúmeras, inúmeras espécies Inclusive ocorre também o degelo Lá dos polos E esse degelo vai propiciar o quê? O aumento dos níveis do oceano Isso é destruição também De várias áreas costeiras E traz inúmeros, inúmeros, inúmeros catástrofes Aqui também ela conta sobre Esses animais que há anos viveram Povoaram o nosso planeta Como, por exemplo, o pinguim Muitas espécies de árvore E, inclusive, essa questão mais crucial Também que é O aumento da acidez dos oceanos E isso está ocorrendo a cada dia De uma forma muito desordenada Decorrente de quê? Decorrente de Contaminação Através de Esgotos Através de Poluição mesmo com Petróleo E aqui a Elizabeth Colbert Ela permeia Por esse caminho científico E nos mostrando De forma muito concreta Tudo Inclusive Essas pesquisas Que ela fez em campo São pesquisas Que Pesquisas Que, aliás Muitos pesquisadores Estão fazendo E ela foi visitar Essas estações De pesquisas Sobre Catástrofes naturais Sobre extinções Em massa De animais Aqui ela também mostra Alguns animais Que nunca chegamos a ver Eles foram extintos Fórseis São estudos aqui Muito concretos Que Junta todas as informações E nos alerta Para um futuro Não tão promissor Que Um pouco Dá um pouco de medo Sobre esse futuro É uma leitura Muito interessante Uma leitura científica Muito simples De você compreender É uma leitura Que nos faz Refletir O que Estamos fazendo Com o nosso planeta Cada atitude Que fazemos Cada Se jogamos Começa a refletir Se jogamos Um lixo Em determinado Ambiente Que não é Para jogar Como por exemplo Oceanos Florestas Isso pode também Trazer Danos Para o ecossistema E isso a gente tem É um livro Que nos alerta Sobre O nosso futuro Não tão promissor Sobre essa questão Climática Sobre essa questão De extinções De espécies É Muito Interessante Gente É um livro Que eu devorei Apesar de ele ter Umas suas Duzentas E cinquenta Páginas Mas é um livro Que você Lê de forma Muito rápida É uma leitura Muito simples Super didática E que traz Um alerta Muito grande É um livro Essencial Para Para os dias Atuais Para nos alertar Sobre tudo Que essa vida Moderna Está nos Propiciando De bom Mas também O que ela está Trazendo de ruim Para a natureza O quanto ela está Degradando O nosso ecossistema Aqui Aqui A autora Ela trata Essas extinções De uma forma Muito natural Que é algo Natural Do curso Da vida Como ocorreu A extinção De outros Inúmeros animais Da antiguidade Que a gente não chegou Nem a conhecer Mas esses animais Eles foram extintos De uma forma Natural É como se fosse Aquela A gente lembra Aquela parte Do Darwin Da seleção natural Então É mais ou menos Isso E é algo Que eu super indico Se você gosta Desse tipo De leitura Vale muito a pena É uma leitura Bem no estilo Sapiens Daquele autor Yoval Harari Acho que é o nome dele Mas é bem interessante É bem mesmo No estilo desse autor Do Homo Sapiens De Sapiens Do Homo Deus É bem nesse estilo Então Eu super recomendo Se Se você já leu Esse livro Comenta aqui embaixo Porque eu quero saber O que vocês acharam Dessa leitura É uma leitura Muito rica Tem inúmeras imagens Muitas referências Ela conta que Ela se debruçou mesmo Sobre esses Essas Essas pesquisas Traz gráficos Traz imagens De coisas Que estão Se Mesmo Se extinguindo Oceano Se acidificando Ela traz também Essas mudanças Que ocorrem Nas florestas É que Essas mudanças Bruscas Assim Coisas Bem simples Mas que Estão trazendo A catástrofe Essa questão Também De 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 marcadores Existem marcadores Que É como uma espécie De marcadores Mas existe Líquens Musgos Enfim Existem plantas Muito sensíveis A deterioração Do ecossistema Por exemplo Um pouco De uma Do gás atmosférico Está poluído Da atmosfera Está poluída Elas sentem Já a presença Disso E é como se fosse Um marcador É muito interessante Gente Eu super indico Se você Tem Afinidade por esses livros É um prato cheio Então é isso Minha gente Se você gostou Dá aquele like Se não está inscrito Se inscreva E Até uma próxima E me contem mais Sobre esse livro O que vocês acharam Porque eu Amei demais Já um dos meus Preferidos do ano Esse livro Eu não tinha noção Do quanto esse livro Era interessante